Olá, meus irmãos e minhas irmãs que nos acompanham aqui pela TV Canção Nova, por todo o sistema Canção Nova de Comunicação, eu sou o padre Edilberto Carvalho da Comunidade Canção Nova, quero já nesse início, você já pode apresentar as suas intenções, porque nós vamos cantar o ofício da Imaculada Conceição, estamos aqui na sede da Comunidade Canção Nova em Aracaju, Sergipe, na capela dedicada a São Miguel Arcanjo, então nós queremos cantar o ofício da Imaculada Conceição e colocando todas as suas intenções, quero aqui acolher os nossos músicos, a Águida ali no violão, também o Samuel no teclado e aqui cantando comigo a minha irmã de comunidade, ela mesmo vai se apresentar e vai acolher cada um de vocês. Obrigada, padre, eu sou a Ju Apolinário e é uma grande graça, uma grande alegria rezar nesse momento, coloque as suas intenções, porque Nossa Senhora, ela é forte esquadrão contra o inimigo, é aquela que combate ao meu e ao seu favor sempre. Amém, então vamos iniciar, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus vos salve, Virgem Filha de Deus Pai, Deus vos salve, Virgem Mãe de Deus Filho, Deus vos salve, Virgem Esposa do Espírito Santo, Deus vos salve, Virgem Sacrário da Santíssima Trindade. Veja ao Pai, ao Filho, amor também, que é um só Deus, em pessoas três, agora e sempre, e sem fim, amém. Deus vos salve, Virgem, Senhora do Mundo, Rainha dos Céus e das Virgens, Virgem. Estrela da manhã, Deus vos salve cheia, de graça divina, formosa e louça. Dai pressa, Senhora, em favor do mundo, pois vos reconhece como defensora. Deus vos nomeou, desde a eternidade, para a mãe do verbo, com o qual criou. Terra, mar e céus, e vos escolheu, quando Adão percou, por esposa de Deus. Deus vos escolheu, e já muito antes, em seu tabernáculo, glória, dá-lhe Deus. Ouve, Mãe de Deus, minha oração, toque em vosso peito, os clamores meus. Deus, oração, Santa Maria, Rainha dos Céus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do Mundo, que há nenhum pecador, desamparais nem desprezais. Ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade, e alcançai-me de vosso amado Filho, o perdão de todos os meus pecados. Para que eu, que agora venero com devoção, vossa santa, imaculada Conceição, mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança. Pelo merecimento de vosso amadíssimo Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Que com o Pai e o Espírito Santo, vive e reina para sempre, amém. Sede em meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo, por vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho, amor também, que é um só Deus, em pessoas três, agora e sempre, e sem fim, amém. Deus o salve mesa, para Deus ornada, coluna sagrada, de grande firmeza. Casa dedicada, a Deus sempre eterno, sempre preservada, Virgem do pecado. Antes que nascida, fostes Virgem Santa, no ventre ditoso, de Ana concebida. Sois Mãe Criadora, dos mortais viventes, sois dos Santos Porta, dos Anjos Senhora. Sois forte esquadrão, contra o inimigo, estrela de Jacó, refúgio do cristão. A Virgem a criou, desde a eternidade, e todas as suas obras, com elas ornou. Ouve, Mãe de Deus, minha oração, toque em vosso peito, os clamores de Deus. Oração, Santa Maria, Rainha dos Céus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do Mundo, Que há nenhum pecador, desamparais nem desprezais. Ponte, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade. E alcançai-me de vosso amado Filho, o perdão de todos os meus pecados. Para que eu, que agora venero com devoção, vossa santa, imaculada Conceição. Mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança. Por merecimento de vosso benditíssimo Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Que com o Pai e o Espírito Santo, vive e reina para sempre. Amém. Sede em meu favor, Virgem soberana. Livrai-me do inimigo, com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao Morro também. Que é um só Deus, em pessoas três. Agora e sempre, e sempre, amém. Deus o salve, trono do grão Salomão. Arca do concerto, velo de Gedeão. Pires do céu clara, saça da visão Favo de sanção, florescente para. Deus os escolheu para ser mãe sua E de vós nasceu o Filho de Deus. Assim vos livrou da culpa original, de nenhum pecado há em vós sinal. Vós que habitais lá nas alturas, e tendes vosso trono sobre as nuvens puras. Ouve, Mãe de Deus, minha oração. Toque em vosso peito os clamores meus. Coração, Santa Maria, Rainha dos céus. Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do mundo. Que a nenhum pecador desamparais nem desprezais. Ponte, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade. E alcançai-me de vosso amado Filho, o perdão de todos os meus pecados. Para que eu, que agora venero com devoção, vossa santa e imaculada conceição. Mereça na outra vida, alcançar o prêmio da bem-aventurança. Por merecimento de vosso benditíssimo Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Que com o Pai e o Espírito Santo, vive e reina para sempre. Amém. Sede em meu favor, Virgem soberana. E trai-me do inimigo, o vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao amor também. Que é um só Deus, em pessoas três. Agora e sempre, e sempre amém. Deus o salve, Virgem da trindade e tempo. A alegria dos anjos, da pureza exemplo. E alegras os tristes, com vossa clemência. Porto de deleites, almas de paciência. Sois terra bendita e sacerdotal. Sois a castidade, símbolo real. Cidade do altíssimo, porto oriental. Sois a mesma graça, virgem singular. Qual lírio cheiroso, entre espinhas duras. Tal sois vós, Senhora, entre as criaturas. Ouve, Mãe de Deus, minha oração. Toque em vosso peito os clamores meus. Oração, Santa Maria, Rainha dos céus. Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do mundo. Que a nenhum pecador desamparais nem desprezais. Ponde, Senhora, em mim os olhos de vossa piedade. E alcançai-me de vosso amado Filho o perdão de todos os meus pecados. Para que eu que agora venero com devoção Vossa santa e imaculada conceição. Mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança. Por merecimento de vosso benditíssimo Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. E com o Pai e o Espírito Santo Vive e reina para sempre, amém Sede em meu favor, Virgem soberana Livrai-me do inimigo com vosso valor Glória seja ao Pai, ao Filho e ao Morte também Que é um só Deus em pessoas três Agora e sempre e sem fim, amém Deus o salve, cidade de torres guarnecida De Davi com armas bem fortalecida De suma caridade sempre abrazada Do dragão a força foi por vós prostrada Ó mulher tão forte, ó invicta Judite Vós que alentasteis o sumo Davi Vendito curador, de Raquel nasceu No mundo salvador, Maria Nuno deu Toda é formosa, minha companheira Nela não há mácula, dá culpa pendeira Ouve, Mãe de Deus, minha oração Toque em vosso peito com os clamores meus Oração Santa Maria, Rainha dos céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Mãe de Deus, Mãe de Deus, Mãe de Deus Ponte-me em mim os olhos de vossa piedade E alcançai-me de vosso amado filho O perdão de todos os meus pecados Para que eu que agora venero com devoção Vossa santa imaculada conceição Mereça na outra vida alcançar o prêmio Da bem-aventurança Por merecimento de vosso benditíssimo filho Jesus Cristo, nosso Senhor Que com o Pai e o Espírito Santo Vive e reina para sempre, amém Sente em meu favor, virgem soberana Livrai-me do inimigo com vosso valor Glória seja ao Pai, ao Filho e ao amor também Que é um só Deus, em pessoas três Agora e sempre, amém Deus vos salve relógio que andando atrasado Serviu de sinal ao verbo encarnado Para que o homem suba às somas alturas Desce Deus do céu para as criaturas Com os raios claros do sol da justiça Resplandece a virgem, dando ao sol cobiça Sois lírio formoso que cheiro respira Entre os espinhos da serpente a ira Vós a quebrantais com vosso poder Os cegos errados vós aluviais Fizestes nascer, sol tão fecundo E como panuvens, pobre estes o mundo Ouve Mãe de Deus, minha oração Toque em vosso peito, nos clamores meus Oração Santa Maria, Rainha dos céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Senhora do mundo Que há nenhum pecador Desamparais nem desprezais Onde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade E alcançai-me de vosso amado Filho O perdão de todos os meus pecados Para que eu que agora venero com devoção Vossa santa imaculada conceição Mereça na outra vida Alcançar o prêmio da bem-aventurança Por merecimento de vosso benditíssimo Filho Jesus Cristo, nosso Senhor Que com o Pai e o Espírito Santo Vive e reina para sempre, amém Rogai a Deus vós Virgem nos converta Que sua ira se a partir de nós Seja em meu favor Virgem soberana Livrai-me do inimigo Com vosso valor Glória seja ao Pai Ao Filho e ao amor também E eu sou Deus Em pessoas três Agora e sempre E sem fim, amém Deus vos salve, Virgem Mãe imaculada Linha de clemência De estrelas coroadas Vós acima dos anjos Sois purificada De Deus a mão direita Estás de ouro ornada Por vós, Mãe de graça Mereçamos ver Adeus nas alturas Com todo prazer Pois sois esperança Dos pobres errantes E seguro porto Aos navegantes Estrela do mar Tais saúde certa Porta que estás Para o céu aberta Olho derramado Vige em vosso nome E os servos vossos Vos eu sempre amado Ouve, Mãe de Deus Minha oração Toque em vosso peito Os clamores meus Oração Santa Maria Rainha dos céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Senhora do mundo Que a nenhum pecador Desamparás Nem desprezás Ponde, Senhor, em mim Os olhos De vossa piedade E alcançai-me De vosso amado Filho O perdão De todos os meus Pecados Para que eu Que agora Venero com devoção Vossa santa Imaculada Conceição Vereça na outra vida Alcançar o prêmio Da bem-aventurança Por merecimento De vosso Benditíssimo Filho Jesus Cristo Nosso Senhor Que com o Pai E o Espírito Santo Vive e reina Para sempre Amém Humildes Oferecemos A vós Virgem Pia Estas orações Para que Nossa guia Vá Diz vós Adiante E na agonia Vós nos Alimeis Ó doce Maria Amém Oremos Oremos Suplicante Vos rogamos Senhor Deus Que concedais A vossos servos Lograr Perpétua Saúde Do corpo E da alma E que Pela intercessão Gloriosa Da bem-aventurada Sempre Virgem Maria Sejamos livres Da presente tristeza E gozemos Da eterna Alegria Por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor Esteja convosco Ele está No meio De nós Por intercessão Da Imaculada Virgem Maria Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai Filho Espírito Santo Amém Filho 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 Obrigado.